Oi pessoal, a paz dos anjos e os inscritos a todos, pra quem ainda não conhece, eu sou a Noemi Noronha e estou começando mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu estarei aqui falando sobre um assunto bem delicado. Eu já tenho o vídeo sobre esse assunto, né, que é o aborto, que é o primeiro vídeo do canal. Se você ainda não assistiu, vai lá e assista, vai aparecer aqui no card desse lado, desse lado aqui. Vai lá e assista e dê sua opinião. Bom gente, hoje eu estarei falando sobre a minha opinião do lado de aborto para quem foi estrupada e para quem não foi. Esse vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo do canal, falando sobre aborto, eu não tinha explicado totalmente, somente o assunto aborto. Eu coloquei esse assunto porque eu estava falando sobre carnaval e tal desse carnaval ali. Antes de você assistir esse vídeo e comentar aí, né, ai eu sou contra o aborto, ai eu não sou contra o aborto, eu não vou assistir esse vídeo. Eu peço pra você assistir e ver a minha opinião pra você depois argumentar a sua opinião nos comentários. Deixa o seu like aí pra me ajudar na divulgação. E se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. Então é isso pessoal, bora lá começar esse vídeo. Primeiro eu estarei falando sobre o aborto pra quem resolve escolher aí, né, abortar. Aí eu acho o seguinte, a pessoa nasceu, né, e aí acaba fazendo as bagunças dela, né, e aí fica sabendo que tá grávida, né. Aí a fia, né, já tá se protegendo assim, eu já nasci, eu não preciso do meu nascer não. Porque se fosse eu dentro da minha barriga, eu não tava a favor do aborto não, né. É, a pessoa deve pensar desse jeito também. Aborto não é uma brincadeira, gente. Além de você correr o risco de você perder a sua vida ali, perder, né. Mas eu acho assim, você tem que pensar no feto, naquele que Deus criou, que está criando, formando dentro do seu ventre. Não é questão, assim, de escolha, a gente precisa cair na realidade. A realidade é uma vida, mesmo que não esteja ali fora do ventre, é uma vida dentro de um ventre. Então, pra que que você vai abortar só porque você não quer, só porque você acha que não tem condições de criar, só porque você acha que, ah, seus pais vão te bater, vão te matar, não sei o que. Não, gente. Se você tá vivo, é porque a sua mãe não te abortou. Então, por que você vai fazer isso? Não precisa fazer isso. Fora que o pico psicológico seu vai ficar horrível depois. Pensa com cuidado, você que está pensando. E pensa muito antes de agir e que você venha tomar decisões certas. Apesar que ele esteja tão pequenininho dentro de um ventre, é uma vida que Deus está afamando, que Deus está fazendo pra que depois ele venha a ser e venha a ser a obra-prima de Deus. A sua vida não é melhor do que a vida de um fé. Esses governantes, eles, infelizmente, eles querem que esse aborto seja normal pra vida das mulheres, porque eles não tão nem aí com a sua mente psicológica, não. Eles não tão nem aí pra você. E muito menos com o feto, eles não tão nem aí com a vida. Eles não têm amor à vida. Eles só têm amor no dinheiro deles, na família deles. Porque não são eles que estão dentro de um ventre, não. Não são eles que estão lá correndo risco de perder a vida deles. Não, não são eles. Porque eles estão vivos, já estão vivos, já estão formados, já estão grandes, né? Aí, pouco importa do indefeso lá dentro de um ventre. Por isso. E eles só querem o quê? Money! Money! E você que está fazendo parte desse favor ao aborto e também quer abortar, infelizmente, não está pensando direito. Não, não está mesmo. Porque o aborto, gente, gente, pensa. O aborto é matar um indefeso. É matar um inocente. Você está a favor disso, de matar um inocente. Não é diferente de você matar alguém vivo. Se você não for estrupado, se você está nesse pensamento de abortar, porque sua mãe vai te matar, porque você não tem condições, pensa bem. Você pode até não ter condições. Você pode achar que sua mãe quer matar você. É incrível isso. A gente precisa não ter medo da mãe, mas medo do que você vai fazer, porque você vai matar um inocente. Se você acha que eu não tenho condições, Deus te dá condições. Eu já vi muitas mães aí que não têm condições e que criaram seus filhos. Deus é Deus e Ele pode te ajudar. Ele vai te ajudar nos momentos difíceis e você vai conseguir criar essa criança. Então, diga não ao aborto e seja uma pessoa consciente do que você vai fazer. Pensa muito bem, pensa muito bem na sua decisão. Decida, decida. Agora eu vou falar pra que é estrupada. Bom, gente, eu sou contra todo tipo de aborto. O Silas Malafaia me deu uma explicação no vídeo, no programa do Ratinho. Eu deixarei o link na descrição do vídeo, onde eu postei no meu outro canal lá, pra vocês assistirem e entenderem o pouco também. Até porque as palavras dele soam mais do que a minha. Quando as pessoas chegam em mim e falam, ah, Noemi, eu não sou contra o aborto, porque o psicológico da pessoa que foi estrupada fica horrível. E aí precisa abortar, que não sei o quê. Não, gente. O psicológico da pessoa que foi estrupada fica horrível mesmo. Mas se você abortar, vai piorar, não vai melhorar. Não vai reverter o quadro. E o pior disso é que você vai estar matando um indefeso. As pessoas estão a favor da matança. Da matança. Infelizmente, as pessoas que são a favor e as pessoas que abortam, é porque elas estão vivas. São vivas. Já estão vivas. Pra que dar valor num feto que não é ele, que não é ela? Me desculpa você que é a favor, me desculpa você que tá pensando em fazer esse aborto, mas essa é a minha opinião e é a verdade. Só é a favor porque não é você dentro de um vento indefeso. Infelizmente, é a realidade. Se você não quer criança, doa. Tem muitas pessoas querendo um filho, uma filha, e não pode ter. Se você abortar, não vai reverter em nada. Você vai continuar passando o processo dolorido na sua vida. Só que tem um porém. Se você abortar, além de você passar aquilo que você passou e vai estar passando aquele processo dolorido da sua vida, você vai piorar pra você mesmo, pois o aborto também vai mexer no seu psicológico. Mais ainda. Agora, se você não optar por abortar, você pode perceber que você vai passar pelo processo, pelo mesmo processo. Não vai reverter em nada. Mas, saiba que o seu psicológico não vai piorar do que fazendo um aborto. Você vai estar a favor da vida e vai estar doando pra quem quer. Eu sou a favor da vida porque eu estou aqui pra defender a vida. Eu não estou aqui pra falar, ai, só porque eu sou cristã eu tenho que ser contra o aborto. Não, eu sou cristã sim. Mas não é só por causa disso que eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto porque eu amo a vida. Porque eu sou a favor da vida e porque eu sei que se fosse eu no lugar de um feto dentro de um ventre, eu queria nascer. Mas há muitas pessoas que acham que é uma escolha tirar uma vida pra passar coisa pior. Pensam em si mesmo. Pensam na própria vida. Mas não pensam no próximo. E aí depois, muitas pessoas falam Eu amo meu próximo. Eu amo meu próximo. Só que não, né, Bem? Amor ao próximo não é somente aquele que está fora do ventre, não. Amor ao próximo é até naquele pequenininho fé que queria nascer. Que queria vir a viver. E muitos estarão impedindo isso. E aí muitas pessoas vão pensar Nossa, Noemi, então você não está nem aí pra quem é estropado. Estou sim. Eu penso nessas mulheres também. Eu sou uma mulher porque eu não posso pensar nisso. Eu oro e peço pra Deus pra que nenhuma mulher venha a passar isso. Mas infelizmente é inevitável. Acontece. Infelizmente o mundo está cheio de maldade. Mas só porque alguém fez a maldade com você Não venha ser igual a essa pessoa E trazer maldade para um indefeso dentro de um ventre. Eu sinto... Eu sinto até dor quando falam que uma pessoa foi estrupada. Eu sou um ser humano. E eu sinto a dor Quando eu fico sabendo de notícias ruins. Mas a única coisa que eu posso fazer por essas pessoas é orar. Orar pra que Deus venha entrar com providência na vida dessas pessoas. Eu me importo muito com essas pessoas. Mas eu não posso deixar de me importar também com a vida. De me importar com aquele indefeso. Eu peço pra você assistir o vídeo do Silas Malafaia. Ele vai estar explicando melhor do que eu. Eu apenas falei algumas coisas. Que é da minha opinião. Assista o vídeo. E veja melhor a minha opinião. Com base do que ele falou. E que Deus possa tocar na sua vida. Pra que você venha pensar antes de agir. Pensar nas consequências. E entregar o que estiver passando nas mãos do Senhor. Porque ele conhece. Ele sabe. Mas ele está esperando você clamar pra que ele venha agir. Deixa na mão do Senhor. Deixa que Deus está no controle de todas as coisas. Ô bolota, vamos ficar quietos, por favor? Bolota! Queto! Que o Senhor venha. Te dar força pra passar os momentos que tem que passar. E que você venha. Tomar a decisão correta. Então é isso. Então é isso. Deixe o seu like aí. Se você ainda não deixou o like pra me ajudar. Comente nos comentários. E compartilhe com seus amigos. Pra eles também assistirem esse vídeo. E se inscreva no canal. Você que ainda não se inscreveu. Pra você receber notificação de vídeo. Aperte o sininho aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Fui! Comente nos comentários. Pra ver com tudo o vídeo. Deixa a... Comente nos comentários. Tipos tips. Vamos fazer. com. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.